Continuando aí, o vídeo de hoje é uma coisinha simples aqui. Meu carro quando eu comprei, ele tava com a luz do airbag acesa, desde o dia que eu comprei. Segundo o último dono, era uma falha no sensor traseiro do airbag, já que o carro conta com 6 airbags, lateral, de cortina e frontal. Ele alegou que no scanner era um problema no airbag lateral. Aí, esses dias pra trás aqui, a luz do airbag simplesmente sumiu, não acende. E até bom, talvez a falha tenha saído. Mas uma dica que eu vou dar aí, que muitas vezes as pessoas fazem em concessionário, ou pessoas agindo de mal-fé, é que eles retiram essa lâmpada do airbag. Então, quando você compra o carro, tem lá a luz do airbag no assente, mas você não sabe, nem vai perceber. Pode estar comprando um carro aí que tem um problema no airbag, ou já até foi batido, e a pessoa tá agindo de mal-fé com você. Então, eu vou ensinar aqui como identificar, que ao você ligar o carro, você vê que a luz do airbag acende. Ele tá fazendo a verificação. E depois ela some. Então, se ela sumir, é porque não tem erro. Ele fez a verificação e saiu, porque não tem erro. Então, se você, ao ligar o carro, vê que a luz do airbag nem se acendeu desde o início, é porque ela foi retirada. Então, o normal é ela acender, fez a verificação, apagou. Se ela, ao ligar o carro, nem acender, é porque ela foi retirada e o carro pode ter algum problema no airbag. Então, uma dica que eu dou pra vocês aí na hora de comprar o veículo. Curtam aí o canal, se inscrevam. Dê um like no vídeo aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.